Então pessoal, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês como eu consegui elevar muito a minha vibração. Sabe quando você entra em sincronia com as coisas e tudo começa a dar certo, todo mundo fala com você, as pessoas te parabenizam e você fica sem entender. E tudo entra em sincronicidade perfeita. Então, isso aconteceu comigo ontem e o que eu decidi fazer, que eu tinha parado de fazer, que é você pegar e começar a abençoar as pessoas. Então, desde que eu estava em casa, eu orei, sempre oro de manhã e medito alguns minutos. Então, quando eu fui para o trabalho, o que eu fiz? Eu comecei a abençoar a vida das pessoas. Todo mundo que eu via, eu ia abençoando e falando assim, que você tenha um dia perfeito e que Deus ilumine a sua vida e te ilumine no seu trabalho, te ilumine com seu cônjuge, te ilumine na sua saúde e que você seja próspero em todas as áreas da vida. Eu ia fazendo isso com cada pessoa que eu via na rua. Lógico, eu fazia isso mentalmente, com os olhos abertos e os olhos fechados. Se eu estivesse, por exemplo, no ônibus, eu fecharia os olhos e começaria a agradecer pela vida de cada uma das pessoas que está ali dentro. Que cada uma tem uma ótima viagem, que tenha um dia sensacional de trabalho, um dia de paz, de alegria, que ela possa sorrir muito, que ela possa ajudar outras pessoas. Então, eu ia desejando isso para cada pessoa que eu via. Chegava no serviço a mesma coisa. Ia agradecendo e abençoando. E toda pessoa que eu via, eu pensava mentalmente que Deus te abençoe muito no dia de hoje. Que grandes bênçãos venham na sua vida. Você é incrível. Então, eu fazia esse tipo de pensamento e mandava essa energia de amor e gratidão para a pessoa. E isso eu fiz ontem, bastante vezes ao dia. Eu senti uma sincronicidade incrível. Então, eu te sugiro que você faça o mesmo. Se você está com dificuldade de elevar a sua vibração, acorde uns 15 minutos mais cedo, faz uma oração. Só você e Deus pedem para ele abençoar o seu dia, abençoar a sua semana, abençoar as pessoas da sua casa, abençoar a sua prosperidade financeira, as suas ideias, a sua saúde. Então, comece o seu dia assim. Você vai ver o quanto isso vai ser benéfico para a sua vida. Eu estava no serviço esses dias e eu estava falando com a moça. Ela falou que estava tendo crise de ansiedade. E eu olhei e falei assim, ó, eu posso te falar uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, então, o quanto... Quantos minutos você ora por dia? Quantos minutos você se dedica a ser grata? Comecei a fazer várias perguntas nesse sentido. E ela falou que não fazia. Eu falei, então, sabe o que eu faço todos os dias quando eu acordo? Primeiro, eu acordo mais cedo só para fazer isso. Eu vou orar. Eu vou fazer uma meditação, 10 minutos de meditação. Às vezes, quando eu faço a lista da gratidão de manhã, quando dá tempo, eu escrevo no final as afirmações. Então, o que você está fazendo para elevar a sua vibração logo de manhã? Você não está orando. Você não está fazendo as coisas que tem que fazer para que você consiga treinar a sua mente. Então, eu pergunto para você o quanto você está dedicando o seu tempo a Deus? O quanto você está dedicando o seu tempo a se sentir grato? E não adianta você se sentir grato só pela manhã e depois, o restante do dia, você reclamar, você falar mal dos outros. Não adianta nada, tá? Então, eu senti de fazer esse vídeo e passar essa super dica para vocês que me ajudou a entrar em sincronia com o universo. E eu senti realmente essa energia. Eu estava me sentindo muito em paz ontem. Já fiz minha oração hoje. Estou gravando esse vídeo aqui agora. Já fiz minha oração. Ainda não meditei porque eu vim aqui gravar os vídeos aqui para o canal, né? E essa é a dica de hoje, tá bom? Deixa nos comentários se você vai colocar em prática. E quais estão sendo os seus resultados. É muito importante você voltar nesse vídeo e comentar os seus resultados, tá bom? Deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo. Porque quando você faz isso, além de você ajudar o canal, você está ajudando o seu próximo com uma super dica que vai mudar a vida dele, da família dele e mudar a vida de gerações, tá? Então, eu vou estar deixando aqui mais algum vídeo para você estar assistindo. Então, é isso. Muito obrigado e até mais!